Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adama, somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho. Dia do agricultor. Adama. Listen. Learn. Deliver.